Eu não diria por que eu voto em Armando, eu diria por que votar em Armando. Primeiro, por estar em sintonia com a base do governo, em sintonia com o governo Lula, sempre contribuindo nas discussões dos movimentos em Pernambuco e estar em eleger dois senadores ao lado de Eduardo é ajudá-lo na administração do Estado.